Eu tenho, na minha família, eu tenho dois irmãos evangélicos, então nós dialogamos super bem. E qual a importância do diálogo entre as outras religiões cristãs? Pronto, todas as pessoas inteligentes, elas sabem dialogar. Quando você vê uma igreja que não dialoga uma com a outra, na verdade, aquele não é uma igreja inteligente. Porque hoje, eu como padre, eu preciso dialogar com as pessoas que são de outras religiões de matriz africana. Por exemplo, eu tenho, na minha família, eu tenho dois irmãos evangélicos, então nós dialogamos super bem. Tem coisas que é da minha fé, ele não entra. Tem coisas que é da fé dele, eu não entro, mas a gente convive super bem. Então, você precisa estar aberto. Se você não se abrir ao diálogo entre as religiões e entre também outros setores da sociedade, você vai acabar ficando sozinho. Então, a igreja precisa dialogar. E o que as pessoas têm? Algumas pessoas de igrejas diferentes, elas têm medo de dialogar porque elas pensam em perder fiéis. Não existe isso, né? Imagina, por exemplo, eu não posso falar da igreja protestante se eu não estudar antiprotestantismo. Como alguém não pode. Hoje, existem muitas críticas. Essas críticas adoram imagem. Porque essas coisas, esse diálogo não existe mais. Porque isso é uma coisa muito... Eu digo, ó, querido, vai estudar um pouquinho, depois você vem dialogar comigo. Mas as pessoas se sentem no direito de criticar sem conhecer. Pois é, eu digo assim, então assim, esse tipo de... Quando você perceber uma outra igreja criticando a igreja católica por esse tipo de coisa, ah, adoram santo... Porque o Deus está morto, está matura. Não, você diz assim, essa igreja é imatura, precisa estudar mais para dialogar com inteligência. Dois sete meia.